E aí, meu clã, tudo bem com vocês? Eu sou a Vitória Xavier e tá começando mais uma edição do Geek News. Vem comigo! Sim, mais uma edição do Geek News começando. Separei as três principais notícias desta semana pra vocês. E já começa essa edição do Geek News falando de um filme que a Sony está produzindo em segredo com uma super heroína da Marvel. Segundo a Variety, tudo indica que a Sony tá fazendo um planejamento pra lançar um filme da Madame Teia, que é uma personagem dentro do universo do Homem-Aranha. A Variety ainda afirma que é tudo muito segredo, tudo muito sigiloso, mas que a Sony quer porque quer uma super heroína feminina pra lançar um filme próprio. Ainda não se sabe ao certo, eles não bateram o martelo com relação à Madame Teia, mas já tem uma diretora contratada e essa diretora é a S.G. Clarkson. Ela já dirigiu Jessica Jones, da Netflix, e também Os Defensores, outra série aí da Marvel, na Netflix. Como eu disse antes, ainda não se sabe se eles vão realmente fechar na Madame Teia, ou se eles vão pegar uma outra super heroína do universo aí do Homem-Aranha. Poderia ser, de repente, uma Gwen Stacy, poderia ser uma outra super heroína e falar em Gwen Stacy. Eu tenho a minha aqui, ó. Ai, ela é linda! Amo ela! Mas, alguns nomes já estão sendo sondados pra interpretar essa personagem aí. Seriam eles Amy Adams ou a Charlize Theron. Ninguém conversou com ninguém ainda, é tudo muito secreto, é só uma ideia que começou a rolar, mas os boatos estão ficando cada vez mais fortes e mais intensos. Além disso, segundo ali, ó, os informantes, a Sony quer achar primeiro a personagem ideal, mas tem quase certeza que vai ser a Madame Teia, a atriz ideal pra interpretar, pra depois achar um roteirista. Ou seja, eles querem começar primeiro com a protagonista, a história, e depois ver quem seria o roteirista ideal pra desenhar aí essa história de uma super heroína da Marvel, produzida pela Sony, se passando, obviamente, dentro do universo do Homem-Aranha. Nossa segunda notícia do Geek News, uma notícia que eu fiquei muito feliz, muito maravilhada, achei empoderada, maravilhosa, sensacional. Minha linda, Lily Reinhardt, saiu ali, ó, no Twitter, falando. Eu nunca tinha falado antes, mas me orgulho em dizer que sou bissexual, o que eu achei fantástico, porque a gente tá num momento de levantar bandeiras, a gente tá num momento de quebrar tabus, de quebrar barreiras, de quebrar preconceito. E ter uma atriz que dialoga direto com um público mais jovem, né, o que eles chamam de young adult, e também, vai, os adolescentes aí, falando ali sobre isso tão abertamente, de forma tão esclarecida, é muito importante, principalmente nos dias de hoje, onde a gente tá nessa luta, pra quebrar tabu, pra quebrar barreira, pra tentar vencer todos os tipos de preconceito. E pra fechar a nossa edição do Geek News, vou falar dessa série que eu sei que muitos de vocês amam, que se chama Peek Blinders. Inclusive, eu quero saber se vocês têm interesse em que eu traga conteúdo de Peek Blinders pra vocês, porque é uma série que eu gosto muito, mas tô vendo que as pessoas estão descobrindo só agora. Então, se vocês quiserem conteúdo de Peek Blinders, comenta aqui pra eu saber, pensei em trazer algumas curiosidades e tal, conta aqui pra eu saber se vocês acompanham, se vocês gostam da série. Mas, voltando ao que interessa, vocês sabiam que o Cillian Murphy não era a primeira escolha do criador da série pra fazer o Tommy Shelby? Pois é. O Stephen Knight, que é o criador da série, ele queria o Jason Statham, que a gente já conhece de um milhão e meio de filmes de ação, pra fazer o protagonista da série. Disse ele, em uma entrevista à Squire, que ele sentou em Los Angeles com os dois, e assim que ele saiu, ele falou, bom, eu tenho certeza que eu quero pra ser o meu protagonista o Jason Statham. Mas, o Cillian teve uma jogada de mestre, segundo o criador, que fez com que ele se convencesse de que ele era perfeito pro papel. E assim que acabou, ele mandou uma mensagem aí pro Stephen Knight, falando, não se esqueça que eu sou ator. E foi nesse momento em que ele se tocou que, é verdade, um ator pode ser, ele pode ser um cara X e se transformar num cara Y. Porque, afinal, essa é a magia da atuação bem feita e tal. E é isso que a gente gosta de ver, né? Tanto que tem muitos atores que fazem papéis muito diferentes do que eles são na vida real, da personalidade deles. E não poderíamos imaginar um Tommy Shelby melhor do que esse que a gente tem hoje aí, em Peaky Blinders, que é essa série linda! Que série linda, né? Que série bem feita, que figurino. Ó, eu vou ficar aqui horas falando de todas as qualidades de Peaky Blinders, porque é uma série zona. Se vocês não assistiram ainda, pode começar a maratonar na quarentena, porque vale muito a pena. E esse foi mais um Geek News pra vocês, meu clã maravilhoso. Quero saber o que vocês acharam do Geek News. Quero saber se vocês curtem Peaky Blinders, como eu já falei anteriormente. O que vocês acham da Sony produzindo um filme de uma super heroína aí do universo da Marvel, do universo do Homem-Aranha. Conta aqui pra mim o que vocês acharam da postura da Lily Reinhardt. E a gente se vê no próximo Geek News. Um beijo e fui!